A fibromialgia tem tratamento eficaz com a reflexoterapia podal e em especial com o método SPO. Presta atenção que eu falei agora, reflexoterapia podal. Eu já não falei mais reflexologia podal, percebeu? Percebeu? Reflexologia podal é quando a gente trabalha a massagem nos pés para aliviar as dores físicas. Reflexologia podal, massagem nos pés, é para quando você quer tirar a dor física do seu cliente. Ponto final. Ok? Aí, à medida que você vai se especializando dentro do método, você não vai se contentar com isso. Você vai querer mais. E quando você quer mais, o que é o querer mais? O querer mais é querer trabalhar com as dores emocionais dos nossos clientes. No caso, fibromialgia. Ai, mais um falar que fibromialgia é dor emocional. Ai, eu estou de saco cheio disso. Mas é uma verdade. Eu não falo isso de forma pejorativa. Eu falo que fibromialgia é uma dor emocional com todo respeito. E entendimento. Eu não falo porque as pessoas falam. Eu falo porque eu estudo. Eu falo porque eu converso com as pessoas. Quem são essas pessoas? São meus clientes. São meus clientes. Você precisa aprender a estudar o seu cliente. Ai, professora, eu já ouvi o senhor falar desse negócio de estudar o cliente. Que negócio que é esse? Lembra? O método, para a gente recapitular, o método é SPO. Simples, prático e objetivo. E eu descobri, nos meus centenas de atendimentos, que quanto mais eu compreendo o meu cliente, quanto mais eu entendo o meu cliente, quanto mais eu tenho informações relevantes do meu cliente, mais ferramenta eu tenho na hora de fazer a massagem nos pés. Mas como assim, professor? Fazer a massagem nos pés não é só apertar? Não é só apertar. Se você for ficar querendo apertar o pé das pessoas, você vai ser uma apertadora de pé. E eu não estou aqui para formar apertadores de pé. Longe disso. Não quero isso. Não quero. Não desejo isso. Ser um professor que ensina as pessoas a apertar o pé das outras pessoas. Eu não quero isso. Não desejo isso para você. Eu quero que você seja um baita de um profissional. Referenciado, recomendado, reconhecido na sua cidade. E para ser isso, você precisa aprender a estudar o seu cliente. Essa é a espinha dorsal do método SPO. Então, do estudar o cliente, parte tudo aquilo que você precisa fazer com o seu cliente. Parte o quê? Parte as suas decisões. Porque você precisa tomar decisão na hora de um atendimento. Por exemplo, hoje o assunto é sobre fibromialgia. Imagina, você está no seu espaço terapêutico. Seu telefone toca, se atende. Oi, tal, 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 tal. Ou manda um WhatsApp, você vai lá, responde o WhatsApp. Aí você vai perguntar para o cliente, né? O que eu posso te ajudar? A cliente fala para você, eu tenho fibromialgia. Ai, meu Deus do céu, a cliente tem fibromialgia, o que eu faço? Calma, calma. Você vai aprender o que fazer. Você vai aprender. A partir do momento que você se apodera do conhecimento, se apoderou do conhecimento, com tudo aquilo que tem dentro do método, você se liberta. Se liberta. Hoje eu estou mega tranquilo. Hoje, eu vou falar a verdade para vocês, sem prepotência, tá? Sem prepotência, sem arrogância, sem achar que eu sou a última bolacha do pacote. Mas, hoje, eu tenho uma tranquilidade absurda com qualquer tipo de cliente que venha para mim. Qualquer um, qualquer queixa, qualquer qual for. Eu tenho a serenidade. Por quê? Porque eu aprendi. E eu gosto de fazer isso que eu faço. Eu acho que você percebeu que eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu gosto de ouvir a pessoa falar para mim. Eu não gosto que ela tenha problemas. mas eu gosto de ouvir o que ela traz em cima do que ela traz, das suas queixas, das suas agruras, das suas infinitas dores. Eu encontro na pessoa um núcleo. Um núcleo. Então, quando você começa a estudar o seu cliente, você começa a ver... Sabe quando você começa a observar de um outro jeito a situação? Você fala... Ah, é por esse motivo ou provavelmente são por esses outros motivos que pode ter desencadeado as dores que ela começou a sentir e esse desencadeamento dessas dores em função daquelas coisas que aconteceram podem ter gerado a fibromialgia. Então, num primeiro momento, você tem um quadro mental em você... e... E...